Na Bahia, terra de culturas tão diversificadas, alunas da Rede Adventista estão realizando um projeto comunitário que valoriza justamente essa pluralidade. Cabelos loiros, ruivos, cacheados ou com chapinha, a graça está em se sentir... Rainha! E o que mais tem é realeza no projeto Empodere-se, desenvolvido por alunos de psicologia da Faculdade Adventista da Bahia, que fica na cidade de Cachoeira, no recôncavo do estado. Apesar de a cultura e os traços afrodescendentes serem bastante expressivos na região, muita gente ainda sofre o peso de padrões estéticos impostos pela sociedade. Nós vemos muitas meninas insatisfeitas com seus corpos, com seus cabelos, por conta de um padrão que é exigido pela mídia e pela sociedade no geral. E a partir dessas observações que nós fomos fazendo, nós tivemos a necessidade, tivemos a necessidade de desenvolver um projeto desse na comunidade. De mostrar para essas meninas que elas são lindas, independente do cabelo, independente do padrão que é exigido socialmente, para que elas se sentissem com autoestima mais elevada. O projeto é uma parceria da Faculdade Adventista com o Colégio Estadual Antônio Joaquim Correia, onde alunas se reúnem uma vez por semana para uma conversa descontraída. Elas discutem padrões de beleza, trocam experiências de sua rotina com os cabelos e participam de workshops sobre cuidados específicos com os fios crespos e cacheados. A Emily, por exemplo, conta que usava sempre os cabelos presos, pois sentia vergonha da estrutura deles. Hoje, ela exibe a cabeleira solta e volumosa com o maior orgulho. O tempo passa e a gente amadurece e eu acabei percebendo que eu não sou obrigada a seguir padrão nenhum. Eu posso usar meu cabelo do jeito que eu quiser, eu sou livre. A proposta do projeto também não beira o outro extremo para dizer às moças que elas precisam aceitar seus cachos. A ideia é empoderá-las, mostrar que elas não precisam se submeter a um conceito formado por outra pessoa. Assumindo seus cachos ou alisando os cabelos, o que realmente importa é se sentir bem consigo mesma. O projeto foi de suma importância para todas nós e principalmente para mim, porque nele eu pude perceber que não existe o padrão de beleza dito, que é o cabelo bom. Não existe cabelo bom, existem cabelos com diferentes formas e estruturas. Nós pretendemos continuar esse projeto, ampliar e atender a outras demandas da comunidade também. Nós decidimos começar pela estética porque é uma forma de conquistar a confiança delas. E olha que não é todo mundo que confia seus cabelos aos cuidados de outra pessoa, não. Mas lisos ou cacheados, longos ou curtos, ruivos ou negros, os detalhes só evidenciam um deus criativo, que ama a diversidade, que multiplicou a beleza dividindo-a em todas as formas. Muito bonito, não é? Sim, e particularmente eu aprecio muito iniciativas como essa, viu? E agora, chegou o momento de apresentar a nova temporada da série Sou Mais Adra. Essa nova produção vai mostrar os projetos que a Adra Brasil realiza em diferentes frentes, em Várzea Grande, no Mato Grosso, Natal, no Rio Grande do Norte e em Vitória, no Espírito Santo. E são histórias, né Leite, assim, emocionantes e realidades difíceis que prometem esses três episódios. Nessa semana, vamos conhecer o núcleo de atendimento a crianças e adolescentes de Várzea Grande, que fica no Mato Grosso. Meninos e meninas que têm a oportunidade de ter uma vida melhor. A produção é de Patrícia Piper e Jéssica Fontela e direção técnica de Lua Bim Vieira. Minha família é, tipo assim, normal, às vezes. Porque às vezes tem uma discussão aqui e ali, acaba alguém indo embora de casa. É assim, né, em casa. Eu fui criada basicamente assim, sozinha, só entre irmãos. Então não tinha esse convívio de mãe, só tinha convívio de pai. E aquele carinho, aquele amor de mãe, eu nunca tive. A figura da família começa a ser formada a partir de peças fundamentais, como a mãe, o pai e os filhos. Pensando num quebra-cabeça, os valores morais e sociais servem de base para ligar as partes que devem compor a imagem final que se espera. Tem família que não tem domínio mais sobre a criança. Ela vive na rua, envolvida com drogas. Os 10 anos de idade, né, que já meu pai saiu do serviço, mandaram ele embora. Aí ele pegou e saiu, né. Aí porque estava com problema. Só que ele andou bebê. Minha mãe trabalhava. Aí só ela trabalhava, ele não. E sempre a briga, ele queria bater nela. Aí nós tínhamos separando. Toda vez que esconder faca, esconder peda de pau, põe ele não pra cima dela. A mãe é separada do pai da menina e a juntou com outro rapaz, né. E esse outro rapaz estava mexendo com ela. E a menina tem 9 anos. Aí a mãe, me chorando, pediu pra mim não comentar nada. Porque se eu comentasse algo, o homem ia largar ela. As peças que compõem o cenário atual do Brasil não são suficientes pra montar a figura completa. Como eu vou conseguir ser feliz sabendo que muitos aí fora podem estar sendo mortos, podem estar sendo abusados, podem estar passando fome, sentindo dor, sentindo falta de uma mãe, sentindo falta de uma família. Se não tem uma estrutura, e muitos me respondem, é a base que é responsável. Mas eu tive uma aluna de 13 anos, que ela teve filho. Com 14 anos, ela teve outro. 13, 14 anos, tem base pra ensinar a outra criança? Uma criança cuidando de outra criança. Eu fui criada basicamente assim, sozinha, sozinha de irmãos. Minha mãe, saia cedo e chegava de noite. Aí ficava mais eu e minha irmã de casa. Aí nós íamos pro colégio, e ficávamos em casa inteira à tarde, presas. Minha mãe falava pra não sair. Aí começamos a conhecer vizinhos ali, aí sempre tinha vizinho mais velho, né, o Isara mais velho. E era assim, você bate e você apanha. Aí eu opcionei por não apanhar. Aí nisso aí eu comecei a ver que no caminho que eu tava, eu tava certo, só que de certa forma errada, porque meus amigos, maioria, maioria, hoje em dia tá preso, morto, ou então tá nessa vida de malandragem, e sempre me chamavam, bom, 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 foi não. A capital do estado do Mato Grosso é a porta de entrada para as principais atrações turísticas do estado. As cachoeiras da Chapada dos Guimarães, a exuberância do Pantanal e os rios cristalinos fazem parte desse cartão postal brasileiro. Atrás das belezas naturais se esconde a triste realidade da prostituição e da exploração do trabalho infantil. O rio que dá nome a capital Cuiabá liga a cidade a Várzea Grande. E nesse contexto social, o núcleo da Adra Brasil em Várzea Grande passa a ser a peça que faltava. Nesses núcleos, nós trabalhamos no contraturno escolar. Se a criança estuda de manhã na escola, a tarde está no nosso núcleo. E isso faz com que a criança não fique na rua. Nós trabalhamos com a área educacional, orientação na área de saúde e o desenvolvimento motor. Aqui a gente não fica andando qualquer rua, que nem esses homens, meninas que ficam andando aí. Minha mãe fala que aqui é tipo, segunda casa nossa. Eu acho que eu não estaria nem em casa, eu não estaria na rua. Porque em casa a gente fica sem fazer nada. E aqui a gente já diverte. Quando eu conheci o projeto da Adra, eu tinha oito, oito anos. Aí eu fiquei estudando lá dois anos, que estudou eu e minha irmã. Lá a gente tinha aquelas aulas de lazeres, como filmes, teatros, aulas de pintura, esportes que a gente praticava lá sempre. Aprendi de tudo. A ler, escrever. Aqui a gente atende crianças de todos os níveis, de 6 a 17 anos, então idade diferente. Então a gente tinha que ter um método de como trabalhar e como ter resultado. E outro, a gente tinha que ter atrativo para eles. Por quê? Porque a rua, eles acham que são livres. Tem a liberdade, ninguém manda. Então vindo para cá tem regras. Eles têm os direitos, mas tem regras a ser cumprido. Todo o trabalho que se faz com crianças, nós temos sempre um desafio de buscarmos atividades relevantes para elas. Atividades que possam realmente contribuir para o desenvolvimento e não simplesmente quebrar o tempo. Mas nós não vemos que devemos só encher o tempo das crianças. Nós queremos dar algo relevante para elas. Então, creio que o maior desafio hoje é buscarmos as alternativas melhores para uma melhor educação. E além disso, nós criarmos capacidade para elas. Mas é dessa forma onde a gente, fazendo esse rodízio, a gente vai descobrir quem é que tem talento em pinturas, em desenhos, na arte. Quem é que tem talento na área da música. Vai fazendo descoberta para que a gente possa trabalhar no diagnóstico feito em relação a ele. Porque o objetivo nosso é fazer com o quê? Com o que a criança e o adolescente acreditem que é capaz e que pode fazer e ser o que eles quiserem. Uau, gente, sensacional, né? Olha, eu estou realmente muito emocionada. Mas não acabou não, viu? No próximo bloco, a gente continua assistindo a série Sou Mais Adra. E o Revista agora vai para um intervalo e a gente volta em dois minutos. E aí